Pesquisa de satisfação entre os clientes, divulgada pela publicação espanhola Motor 24, define os melhores e os piores automóveis segundo o mercado espanhol. Interessante a predominância de asiáticos entre os melhores, Lexus, Subaru, Mitsubishi, Kia e Suzuki, nesta ordem. E uma outra curiosidade entre os piores, com classificação semelhante à do mercado norte-americano. A Tesla é a pior de todas. Depois, Alfa Romeo, em terceira na lista dos piores, Jaguar Land Rover, a inglesa que sempre marca a presença nas listas das mais detestadas. E logo atrás, ao contrário de outras pesquisas, a Chevrolet, marca americana considerada de boa qualidade e que por isso dificilmente aparece, seja entre as melhores ou entre as piores.